Em cima da cabeça Eita nóis, em cima da cabeça Olha o outro, olha o outro Eita nóis Chega treme a barriga Barrigão grande, olha o outro aí Tudo em cima da cabeça Olha o outro Olha o outro Olha o outro Eita, esse foi bem em cima Eita, esse foi bem em cima E mais um Tá tremendo na telha Tá tremendo na telha Tá tremendo na telha Eu tô em cima de uma telha Não dá pra ver, tá muito escuro Olha lá Lá no fundo Desculpa pessoal, tá muito escuro Feliz ano novo Ai, minha mãe falando besteira Eu vou tentar clarear na edição Vamos ver se consigo Explodiu um ali Isso aqui que tá na minha frente É a antena da TV Só pra vocês verem Só pra vocês verem como eu tô no telhado Olha lá Aqui lá vai explodir bonito Eu tô perdendo tudo de vista Eu tô perdendo tudo de vista Sou muito nube Final de ano na laje Nesse pódio Esse aí é o final do ano em bairro de pó Coisa chique Olha ali ó Vamos ver Ah, não explodiu Só subir Ele vai explodir Ah, nem explodiu Vou ir sem graça Eu acho que eu consigo dar uma clareada Vamos tentar Vai ser um desafio Que beleza Que beleza É, minha mãe falando Nem sei se dá pra ouvir Lá, Luizinha Tem uma árvore na minha frente Tá muito chato Ali dá pra ver Pra lá Ah Não, a Sé não é A Sé é pro outro lado É que tem muita casa A Sé ficaria pra lá Mas tem muita casa aqui Não dá pra mostrar Dá pra brincar um pouquinho, né? É isso aí pessoal Quem gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like maroto Que ajuda o canal a crescer Se inscrevam no canal para mais novidades E é isso aí Um grande abraço do DJ E até a próxima Fui! Fui!